o meu é um sempre quis ter velho sempre quis ter um walk machine velho olha eu não sei se entra na categoria brinquedo eu sei que era meu sonho velho não ver o walk machine eu ficava olhando assim ó por razões óbvias hoje você não tem brincado isso daí né BT legal nada a ver a parada o walk machine era muito foda mesmo e eu não quero siga os seus sonhos viu se alguém falar que você não consegue velho desafia a física rei tenta se você for desafiar a física me chama para eu filmar porque vai ser da hora velho walk machine chorando então a cara viu bem que esses walk machine tanca velho eles eram fortão eles tancavam mano se o se o você tá de sacanagem velho ah o Ah, mano, Na Natureza Selvagem, pra mim, é o melhor filme de todos, velho. Mas eu sei que não é o melhor filme de todos, tá ligado, velho? Eu sei que não é o melhor filme de todos. É pro teu gosto, né? É, entendeu? Mas eu, Na Natureza Selvagem, é muito foda, velho. Mano, esse filme deu um efeito no moleque brother meu. O cara foi embora. Ele foi embora. Tá vendo? Isso é um filme do cara que foi embora, velho. Depois que ele viu esse filme, ele deu uma bugadinha. Rede social off, celular off. Mano, era muito difícil falar com ele. Moleque, eu juro pra tu. Nunca mais ouvi dizer dele pra falar a verdade. Então, isso é um filme, velho. Cuidado aí, rapaziada. Pode ser só drones, né? A gente tava falando sobre drones em dia. Uns drones muito fodas. Pode ser um monte de coisa. A gente tá pegando aqui da fonte, tá ligado? O lado bom é que também, todo dia, tem um negócio... Demi, tu nem precisou ficar preocupado. Demi, eles vão achar que tu é deles, tá ligado? Nem se preocupa. Nem se preocupa. Eles vão achar que tu é parça. Então fica tranquilo. A Almirante Bird já falava sobre isso, hein, Michalá? Calaram o homem. Tem que ter calma. Tô brincando, viu, Demi? Ele, Demi? Ele, Demi? Tô brincando, irmão. Ele, Demi. Ele é barro e pegou ar. Ele pegou ar. O chat tá guardado. E agora os caras estão vindo daqui. Que tirar uma com nós, eles estão sendo espancados aqui também. Eita, olha como esse vem. Eu tô louco de tipo... Mas é f***, mano. Não é? Os humanos é f***, mano. Tô tão louco, velho, Vamp. Não dá pra, tipo... Vai ter o que a gente diria aqui, velho. É paia, velho. É paia. Pô, imagina se os alienígenas, velho, Vamp, estivessem televisionando esse rolê pro mundo deles, tá ligado? Fazendo uma stream, né? Pô, a gente vai chegar na moral. Se liga. Se liga, só os terráqueos são de boa. Olha lá. A gente tem viagem aqui, velho. Não dá louco, velho. Os caras foram explodidos. Em rede nacional. Tá ligado, velho? Pô, é p***. As notícias não são boas, mano. Eles descobriram as Américas do Sul, é isso? Mano, velho, eu abri a stream hoje com um raciocínio, Gal. Que eu suspeito que talvez você tenha chegado no raciocínio próximo. Mano, é muito legal, tá ligado? É muito legal mesmo ver, velho, a evolução, tá ligado? E ver que, mano, nessa vida a gente pode mudar de ideia sobre as coisas. A gente pode aprender coisas novas e mudar. É muito bonito ver como os alienígenas se desfizeram desse preconceito com nós, o terceiro mundo, tá ligado? E hoje em dia também querem invadir a gente. Antes eles só queriam o primeiro mundo, mas é lindo como eles estão evoluídos, eles conseguem entender, tá ligado? A invasão é pra todos, velho. E a Soares... ...comer o gato Tico. Ela e sem premia quando estou vendo a sua live. Tico mia ao almoço. Tico mia ao jantar. Tico mia na sala. Tico mia na cozinha encostado ao fogão. Tico mia na cama todo dia. Abraço por trás. Coisa no brasileiro! Coisa no brasileiro! O gato tem que minhar mesmo. Difícil. Muito difícil. O problema seria se ele estivesse latindo. Eu vi uma frase no Twitter que era... Nós perdemos o impacto da vergonha na nossa sociedade, tá ligado? E aí, pra onde eu vou com isso? Pô, do nada. Eu fui ver um negócio aqui no giro. Aí eu trombei com o Twitter do Akari. Abateram um OVNI hoje. Vocês estão zoando? É real, pô. Teve até coletiva na Casa Branca. E detectaram outro. A primeira resposta é... Beleza, meu mano Akari. Mas cadê meu cachecol da fúria? Tô até hoje esperando. Você tá realmente preocupado, velho. E rolava um passeio de Zeppelin que, porra, velho. Lá da Zona Leste de São Paulo era o rolê mais... Porra, mano. Eu não conheci ninguém que andou com esse Zeppelin aí, velho. Pô, fenda do biquíni era um rolê até meio erótico, né, velho? Eu tinha parado pra pensar nisso, velho. Eles moram na fenda do biquíni, Tigrão. Caramba, que... É. Eita, mano. Tá aí, velho. Mas ela é até pro lado ruim, né, bicho? Tipo, fenda do biquíni, aí eles moram meio que... É, eles bem ou moram mal, tá ligado? Depende de quem tá bichindo esse biquíni, né, velho? Tchau. Inclusive, eu tomei um fake, monstro. Eu entrei aqui no teste, eu li VVV o PC. Opa, olha o VVV aí, mano. É o Liminha, mano. Tomei esse mesmo fake. Sou eu, Michelão. Tô metendo o Liminha aqui pra ver se esse chupex para de me imitar. Vou ficar salada inteira. Falando que nem ele. Recado do Fallen aí pra vocês. Aí, ó. Olha lá. Recado do Fallen. Nihau. Vou de Jong-gu-ping-you-man. Vou já o Gabriel Fallen Toledo. Vou zai. Chong-chi, xie-xi, jong-gu, yu-wan. Jun-ni-xin-yang, kwa-i-le. Pode, né? Ninguém tá postando foto desse projeto, VVV. Não, ainda não. Ainda não. Mas fica lá o Air Force, né? E aquele radar também ficou bem perto ali desse lago. O interessante no momento é o Cheta. Que? É, é o top 4 agora aqui da galera. Tem 6 mil pessoas acompanhando. Ele é um, mano, é um jato que tá andando há uns 2 mil por hora. Ele saiu ali de Saguenay. Não sei nem onde é isso. É um distrito canadense ali. E esse bicho, ele vem arrebentando aí. E eu não sei onde ele vai parar, hein? A gente tá de olho nele. E ele vem cortando ali o Norte da Cota e Minnesota, velho. Olho na fé, velho. Tá bom que fala certo. Caralho, o Cheta é forte, hein, velho. Mano. Porra, velho. Tá aí. Tão protegido, então, né? É, ué. No da aula é na cidade de Caratinga. Manda um salve pros Caratinga. Um salve. Um salve aí. Um salve pra todos aí de Caratinga, velho. Valeu demais. É, acho que ficou bom. O que você pediu pra jantar, CT? Cara, um cuscuz de grão de bico. Ah, mas quando você começa com esses negócios aí, eu sei que você tá metendo o louco. Ô, moleque, um aburrinho, velho. Olha. Eu tava acreditando pro cara. Não, não há. Quando ele começa a pedir uma salada Caesar sem frango, tá ligado? Já sei que... Buscando um futuro melhor pra fome, buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviado essa matira. E se um dia der errado, eu acho uma saída. No ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso. Feliz em dizer que não me sinto só. E que... ... Obrigado.